A Agência Goiana de Regulação está intensificando a operação de combate ao transporte clandestino na rodoviária de Goiânia e também na estrada. Os fiscais verificam se o veículo está em condições de rodar e se não oferece risco aos passageiros. E a AGR já autorizou o reajuste no preço das passagens de ônibus intermunicipal. 7% de aumento começa a valer a partir do dia 1º de agosto. A vendedora Edna é do Pará. Ela vem sempre à Goiânia. Todas as vezes que vai viajar, tem o cuidado na hora de comprar a passagem. Afinal, segurança é tudo. A gente não pode entrar em qualquer carro. A bandidagem está muito grande. Ainda mais eu não sou daqui, sou do interior. Para diminuir o número de transportes clandestinos nas rodovias de Goiás, a Agência Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos intensificou a fiscalização no período de férias. São cerca de 22 fiscais que participam da operação na região metropolitana da capital e nos trechos mais procurados durante esse período. Nós temos uma parcial de 1.032 abordagens. Foram 93 autos de infração por diversas irregularidades. Foram 19 veículos retidos. Veículos que não tinham autorização. Além da segurança, outra preocupação dos passageiros é quanto ao aumento no valor das passagens intermunicipais que ficarão mais caras a partir da zero hora do próximo sábado. O reajuste é de 7,14%. Segundo o conselheiro da AGR, o reajuste teve que ser feito para manter a parte operacional da empresa. Além de garantir a segurança dos passageiros. São observados itens como pneu, cinto de segurança, parabrisa quebrado, trincado, lanterna e higiene e limpeza de uma maneira geral por dentro do veículo. Para quem sempre viaja, o aumento pesa no orçamento. É o caso da dona de casa, Nilva. Para quem é assalariado, é meio difícil, né? Ficar andando de ônibus e viajar, né? Tem que economizar bem, né? Se quiser fazer uma viagem, tem que economizar, porque senão não viaja não, né?